Olá meus caros, aqui é o Charles e nesse vídeo eu quero conversar com você que é consultor empresarial ou empresário, coach, enfim, você que consome conteúdos de educação corporativa, você que está sempre buscando adquirir novas habilidades, novos conhecimentos, está sempre se atualizando através de cursos, treinamentos e palestras, mas que provavelmente já deve ter se deparado com alguns desses profissionais que oferecem esse tipo de serviço, mas que sempre falam num tom muito agressivo e normalmente não perdem a oportunidade de diminuir o trabalho dos outros, sempre tentando crescer, se sentir grande, diminuindo o trabalho dos outros, é provável que você já tenha se deparado com alguém assim, eu mesmo recentemente assisti a um vídeo de um desses profissionais falando num tom muito agressivo, dizendo palavrões, esbravejando, dizendo que o treinamento dele não é para meninos, que o trabalho dele foi feito para homens de verdade e se você é um menino nem venha para o meu treinamento porque aqui não tem espaço para meninos, aqui é para homens e enfim, e dizia palavrões, esbravejava, falava coisas horríveis de outros colegas de profissão que fazem o mesmo trabalho também, como se apenas o conteúdo dele pudesse gerar algum resultado, diminuindo na verdade, tornando menos importante o trabalho dos outros colegas que atuam no mesmo segmento. E olha, o que eu tenho para dizer aqui para você, o sentimento que eu quero compartilhar com você aqui, é de que você não precisa adotar essa postura para você ser um consultor de sucesso, para você ter resultados na sua empresa, ou para você ser um coach de agenda lotada, de você ter pessoas que admiram o seu trabalho, você não precisa diminuir o trabalho dos outros, você pode ser uma pessoa elegante, você não precisa usar palavrões, você não precisa diminuir os demais para se sentir superior, para se sentir melhor. Na verdade, eu acredito que a arrogância é um ponto fraco de qualquer profissional, em qualquer área, independente de ser nesse segmento de consultoria, de coach, no ambiente empresarial, em todo esse ecossistema da educação corporativa. Eu não acredito na arrogância, eu não acho que você diminuir os outros, ou falar mal do trabalho de um colega, vai tornar o seu trabalho mais importante, ou que você vai conseguir autoridade. A gente sabe que muitos profissionais que têm esse tipo de comportamento tóxico, de atitude tóxica, tem lá uma legião de seguidores, tem muita gente que vai a esses treinamentos e obtém resultados. Não estou dizendo que o trabalho dele é ruim, O que eu estou dizendo é que você, independente do tipo de entrega que você tem, independente do produto, do método, de como você age para entregar o seu conhecimento, entregar os seus processos, você não precisa diminuir o trabalho de ninguém. Ora, todos que estão no mercado hoje lutando para sustentar os seus negócios, especialmente nesse período tão difícil de pandemia, em que as empresas estão passando por dificuldade, pessoas estão perdendo seus empregos, empresas fecharam, trabalhos de anos. Eu conheço um empresário que trouxe o negócio dele lucrativo até agora, durante 30 anos, atravessou uma jornada de 30 anos para consolidar o próprio negócio, e agora está passando por dificuldade. Muitos fecharam, muitos demitiram. E nesse momento de tanta fragilidade social, você adotar uma postura arrogante, como se você tivesse o veio dourado para a salvação de todos, e ninguém mais, além de você, é capaz de ajudar as pessoas, de ajudar as empresas, isso é uma atitude muito arrogante. Eu nem vou questionar se o método é bom ou o método é ruim, mas a postura, a postura é detestável, é uma postura repugnante. Quando você fala mal de um colega, você está depondo contra si mesmo. Eu jamais faria nada parecido com isso, porque os meus princípios impedem que eu tome qualquer iniciativa dessa natureza. É claro que a gente, no mercado, se depara com pessoas que não merecem a nossa admiração, mas nem por isso eu falo mal, nem por isso eu ando diminuindo ou mencionando alguém, ou adotando uma postura arrogante, dizendo palavrões. Ora, isso é muito deselegante, isso é feio, nem combina com a carreira de um consultor empresarial, não combina com a carreira de uma pessoa que forma outras pessoas, que é exemplo, que lidera ali, através dos seus valores, um grupo de pessoas, ou de empresários, ou de profissionais, que estão buscando conhecimento. Quando um profissional procura outro profissional para se qualificar, ele enxerga daquela pessoa um exemplo. E que tipo de exemplo você está buscando seguir? Você quer um exemplo de uma pessoa que não perde a oportunidade de diminuir o trabalho dos outros, de reduzir a nada o esforço alheio? Você não precisa disso. Se você é consultor empresarial, se você é coach, se você é empresário, entenda, você não precisa ser um homem deselegante, você não precisa ser rude, você não precisa diminuir o trabalho de ninguém. Adote uma postura mais amigável, uma postura mais serena, seja gentil com as pessoas, respeite o trabalho dos outros, respeite o esforço dos outros. Eu conheço empresários que respeitam os seus concorrentes, embora travem duelos homéricos ali no mercado, mas sempre dentro de uma concorrência leal, sem essa deslealdade que a gente observa em alguns profissionais, que não perdem a oportunidade de tentar diminuir, de ofender, de dizer coisas grosseiras. Não adote essa postura. Seja uma pessoa elegante. Se você se identifica com isso, saiba que você tem a minha admiração, porque eu realmente admiro muito profissionais que trabalham com ética, com respeito, que não prometem mais do que são capazes de entregar. Eu vejo muito nesses arrogantes uma promessa extraordinária. E quando você vai contratar os serviços, aquilo que foi prometido não é compatível com a promessa que foi feita. Então tenha ética, tenha uma conduta mais solidária com as pessoas que contratam em seus serviços. Prometa apenas aquilo que você é capaz de entregar ou faça melhor. Prometa menos e entregue mais para que você surpreenda o seu cliente com a sua entrega, para que você surpreenda o seu cliente com os resultados que você gerou, sem ter que estar diminuindo ninguém, sem ter que estar ofendendo ninguém. E muito pior do que tudo, dizendo palavrões, esbravejando, quase que com a boca, espumando de ódio, destilando ali aqueles maus sentimentos no mercado que não precisa ser assim. Aqui a gente não adota essa postura e se você se identifica com isso, você tem a minha admiração, que eu repudio qualquer tipo de atitude arrogante, prepotente dessas pessoas que são cheias de si e acham que são o santo grau desse segmento de educação corporativa. Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.